Esse é um dos vídeos mais completos sobre cabo de rede que você vai assistir. Eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos sobre o assunto, separei as principais dúvidas e convidei o Marcelo, que é um especialista em cabeamento estruturado pra bater o papo. Esse vídeo é a parte 1 desse bate-papo. Aproveitem, porque tem muito conteúdo valioso e você não vai encontrar isso em qualquer lugar, não. Bom, primeiramente, queria te agradecer, Marcelo, por essa participação aqui e gostaria que você se apresentasse pro pessoal a sua experiência, as suas especialidades. Ok. Primeiramente, eu aqui tenho que agradecer, Max, pelo convite, estarmos juntos aqui e esclarecer algumas dúvidas que você tem recebido aí no seu canal. O meu também tem bastante dúvidas. Vamos esperar resolver essas dúvidas do pessoal. Com certeza. Bom, meu nome é Marcelo Barbosa. Eu venho de TI nos anos 90, né? Me formei no final dos anos 80 na parte de TI, na parte de processamento de dados ainda, análise de sistemas. Depois fui lentamente migrando pra área de infraestrutura, de comunicação, principalmente a parte de cabeamento. Ainda na década de 90, eu trabalhava numa empresa que instalava cabos de rede. Começamos instalando cabos coaxiais e depois evoluímos o cabeamento do dado, quando ele chegou aqui em meados da década de 90. Depois, já nos anos 2000, fui trabalhar numa empresa onde o foco não era a instalação, e sim o projeto do cabeamento. E aí também, em 2000 e pouquinho, comecei já a dar aulas nessa área de cabeamento. Mais tarde, infraestrutura e data centers. E hoje o meu foco maior é esse. é fazer consultoria, instrução técnica, cursos nessa área de infraestrutura. Principalmente de cabeamento, ou seja, par traçado, fibra ótica e facilite de data centers. Bacana demais. Marcelo, e onde que você administra esses cursos? Quais são? Eu comecei em 2001 ainda administrando cursos pra Conscope. Na época era a Vaia, um site fabricante de cabeamento. Eles me convidaram a dar cursos pra os integradores deles aqui no Brasil. E aí foi mudando com o tempo, né? 2014, 2015 eu parei de dar cursos pra eles. Mas comecei em 2007, por exemplo, a dar cursos pela Fluke, pro equipamento de certificação de cabos de rede. Também já dei cursos pela Panduit. Terminio os cursos ainda pelo DC Professional hoje em dia. E vira e mexe, né? Faço cursos pra alguns fabricantes, algumas instituições, são coisas pontuais. E hoje também tenho alguns cursos meus próprios. É, então realmente o canal tá sendo privilegiado a gente receber aqui hoje. Legal. E pra complementar também, eu faço parte de uma comissão de estudos que trata das normas brasileiras de cabeamento estruturado. A gente se reúne uma vez por mês. Somos 10, 15 profissionais que voluntariamente se reúne pra poder fazer ou fazer a manutenção das normas relativas ao cabeamento estruturado aqui no Brasil. É, bacana demais. Aí pessoal, e antes de começar respondendo as dúvidas, só pra lembrar vocês, o link do canal do Marcelo vai estar aí na descrição, assim também como redes sociais. Então, terminando aqui de assistir esse vídeo, vai lá, se inscreve e acompanha o trabalho do Marcelo. Legal, obrigado. Se inscreve aí, tá aí o link aqui na descrição. Vamos começar então, Marcelo. De forma resumida, pra gente dar início a essa conversa, essas dúvidas. Quais as principais diferenças entre as categorias dos cabos? Cat 5, Cat 5e, Cat 6, 6a, 7 e 8. Tá, perguntinha pequena, mas que já pronto pra manga, né? É, não, é resumido mesmo porque a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Mas só pra quem tá chegando agora e não sabe nada ainda sobre o assunto, pra se inteirar mais, né, do que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos tentar resumir, né? As categorias são, na verdade, categorias de desempenho para cabos de par metálico, né, par trançado, que são utilizados em cabeamento estruturado. O que é o cabeamento estruturado? É um cabeamento que é normatizado. Ele é planejado, projetado, instalado, muitas vezes mesmo até antes de você saber que aplicações vão rodar. Então, você instala, assim como você instala uma rede elétrica, um edifício, sem saber exatamente que equipamentos você vai colocar ali. Porque qualquer, em tese, né, a gente sabe que não é qualquer equipamento, mas no dia a dia os equipamentos que você vai colocar, um carregador, uma impressora, um computador, vão funcionar ali. Ou seja, aquelas tomadas elétricas não estão ali especificamente para um tipo de equipamento ou outro. O cabeamento antigamente era assim. Você que era uma tomada para computador, era um tipo de cabo, um tipo de conector. E eu ia colocar uma tomada para CFTV, era outro cabo, outro conector e assim por diante. Aí criaram um estruturado. Só que aí o cabeamento estruturado tem cabo de par trançado e fibra ótica. O par trançado não é tudo igual. Você tem par trançado para diversos tipos de velocidade de rede. No começo tinham poucas categorias porque você tinha poucas velocidades. 10 megabits por segundo, 100 megabits. Mas aí foi surgindo 1 giga, 10 giga e foi subindo. Então foram necessárias categorias mais novas. Então, na verdade, o que muda entre as categorias? Todos eles são para caber estruturado, mas o que muda é o desempenho. Ou seja, a capacidade de tráfego de dados que cada um oferece. Todos eles são para você fazer um link de até 100 metros. Se você está preocupado em rodar vários tipos de aplicações. Mas cada um tem uma largura de banda diferente. Por isso a frequência é diferente entre eles. Resuminho é isso. Ah, ok. E a categoria mais simples, normatizada, seria CAT 5E, correto? Aí tem CAT 6, CAT 6A, a gente já conversou um pouco aqui. Mas existe CAT 6E? É uma dúvida também que o pessoal mandou lá. E eu não tinha ouvido falar ainda sobre isso. Essas letrinhas confundem, né? Aqui você tem o CAT 5 e o 5E. E aí veio o 6 e o 6A. Será que tem o 6E também? É importante entender de onde veio o E do 5. O 5 era feito para 100 Mbps, com uma largura de banda de 100 MHz de frequência. E aí na hora que veio o Gigabit Ethernet, 1000 Mbps, a ideia foi aproveitar a mesma faixa de frequência, 100 MHz. Só que não foi possível ter exatamente o mesmo desempenho, embora a faixa de frequência seja a mesma. Então tiveram que desenvolver um cabo um pouquinho melhor, com as mesmas faixas de frequência, até 100 MHz, só que com um desempenho melhorado, expandido. Aí veio o E de Enhanced. Então o 5E é uma melhoria do 5, sendo que são as mesmas faixas de frequência, só que com um melhor desempenho. No 6A foi um pouquinho diferente, porque já tinha um categoria 6 para 250 MHz. A ideia era fazer um 10 Gbit por segundo, aproveitando o categoria 6. Mas também não foi possível nem usar as mesmas frequências. Teve que se ampliar as frequências para 500 MHz. Só que até 250 MHz ele era muito parecido com o CAT 6. O que aconteceu é que aumentou-se o desempenho dele de 250 até 500. Então esse A é de aumentado, augmented. Então o 6A é uma ampliação da faixa de frequência do 6 para até 500 MHz, e portanto apto a 10 Gbit por segundo. 6E, que seria um Enhanced, por exemplo, não tem normatizado. Mas nada impede das empresas lançarem 6E, 6I, 6O como um nome de produto que em tese seria melhor do que simplesmente a categoria 6, só do ponto de vista do padrão próprio deles, não normatizado. Então o 6E pode ser melhor sim que um 6, mas de acordo com o desempenho que a própria empresa que lançou esse cabo vai determinar qual é. E não baseado numa norma. A norma é 6 e 6A. E existem algumas normas que tratam isso, né? Se eu não me engano o CAT 7 e o CAT 8. Existe, acho que é o 8.1, 8.2, que não está presente em algumas normas e em outras está. Eu cheguei a comentar isso em um vídeo, mas explica isso melhor, por favor. Essa é uma confusãozinha mesmo, né? Você tem normas brasileiras de cabeamento, que são a BNT e a NBR, você tem normas americanas, ANSI e TIA, e você tem internacional da ISO, para citar as mais conhecidas. A norma brasileira, ela é sempre baseada em normas da ISO, que são as internacionais. Em tese, a norma americana também é, só que eles inventam um pouquinho, as coisas ficam um pouco diferentes ali quando eles traduzem, né? Fazem a versão americana, né? Então, existe uma diferençazinha já de cara entre as normas da ISO, consequentemente as brasileiras, e das normas americanas. Como, por exemplo, a categoria 8. Quando sai a categoria 8, uma coisa que é comum, tanto a americana, a ISO e, portanto, a brasileira, vai ter CAT 8. Ótimo. Só que a norma americana ANSI simplesmente lançou a CAT 8, com componentes de par trançado blindados e conector compatível com a RJ45. Esse foi o posicionamento da norma americana. A norma da ISO, como já tinha um CAT 717A que nem estava na norma americana e que usava conectores diferentes, o que a norma ISO fez? Lançou a 8, só que duas versões da 8. Uma 8.1, que é compatível com o 8 da ANSI, usando cabo par trançado blindado e conector compatível com a RJ45. Mas, para não deixar a pé de quem vem de um upgrade de um CAT 7 e 7A, que já é um conector diferente, lançar o 8.2, tem o mesmo desempenho elétrico em tese que o 8.1, só que usa cabos e conectores mais compatíveis da linha 7 e 7A. São cabos S barra FTP, duplamente blindados, e os conectores não são compatíveis com a RJ45. Então, a ISO tem os dois padrões. Um, é compatível com o padrão CAT 8 da ANSI TIA e outro, que é uma evolução de quem já tinha o 7 e 7A. E como a norma brasileira é baseada na ISO, na norma brasileira também você vai ter essas duas possibilidades. Entendi. Então, o 8.2 não é compatível com a RJ45? Não, não é. Os conectores são outros. Assim como o 7 e o 7A também não tem conector RJ45, padrão CAT 7, 7A, nem 8.2. Então, a RJ45 é até o 6A, e depois CAT 8, a norma americana, e 8.1 a norma internacional. Então, quer dizer que nem todas as categorias serão compatíveis com qualquer interface de rede. Por exemplo, se eu tenho aqui na minha casa um computador com a porta Fast, um outro com a porta Gigabit, e um outro com a porta Multigigabit, que aceita ali 2.5. Então, quer dizer que não são todas as categorias que serão compatíveis com eles. É, só que na verdade só a partir do 7 é que você vai ter conector diferente. E quando a gente está falando em 7, a gente está falando de uma largura de banda para rodar acima do 10 Gbps possível. Pois é. Para quem está em casa, eu acho que vai demorar um pouquinho para você precisar mais que 10 GB. Então, em tese, todo mundo em casa no máximo vai precisar de 10 GB, portanto, é possível atender com a RJ45. Inclusive, a gente acha para comprar lá na China, por exemplo, no AliExpress, esses sites chineses, um CAT8 com RJ45. Ele vem com um conector banhado a ouro. Eu já fiz vídeo aqui também mostrando para o pessoal. Então... Bom, precisa saber que laboratório que está dando aval que é CAT8. Tudo bem, pode ser CAT8? Pode. Pois é. Provavelmente vai ser um CAT8.1, já que o conector é RJ45. Mas tudo bem, pode ser. Mas em casa não precisaria, né? Você não tem uma velocidade tão grande assim. Inclusive, esse cabo vem falando que ele suporta uma frequência ali de 2 GHz. Aí, na verdade, eu queria até entender melhor essa importância dessa frequência. Eu sempre costumo falar assim, ah, ele trabalha numa frequência tal. Isso está errado, né? Como é que ele trabalha numa frequência tal? Na verdade, qualquer cabo aceita qualquer frequência. O problema é que se você colocar uma frequência muito alta, um cabo que não é preparado para isso, vai ter muito ruído e muita perda de sinal. E do outro lado vai chegar lixo. Não vai chegar nada inteligível, né? Então, na verdade, quando a gente fala que um cabo, por exemplo, CAT5e é para 100 MHz, CAT6e é para 250 MHz, significa que nessas frequências, de zero até essa frequência máxima, a transmissão de dados vai bem. Quais são os principais problemas que podem ter numa transmissão? Bem simplificadamente, né? Você tem uma queda na potência do sinal, que é a chamada atenuação. O sinal vai ficando mais fraco. Quanto mais longo o cabo, mais fraco. E outro problema é o cross-talk ou diafonia, que é a interferência de um par no outro, que não depende do comprimento. Mas tanto a atenuação quanto a diafonia dependem da frequência. Quanto mais alta a frequência que eu coloco no cabo, mais perda de sinal tem para a mesma metragem e mais interferência tem. Então, se eu pego um cabo que é para 100 MHz, coloco 200, 300, além de ter alta perda de sinal, vai ter tanta interferência que o bit se perde e não chega do outro lado do jeito que deveria. Entendi. Então, essa é a importância da frequência. E aí me surgiu uma dúvida também. Quando a gente fala de Wi-Fi, por exemplo, 2.4 e 5 GHz, eu preciso ter dispositivos que vão conseguir usar a frequência de 5 GHz. Eu preciso de equipamentos para usar determinada frequência em um cabo ou não? Como que funciona isso? Quem determina a frequência que vai ser utilizado é a porta de rede do equipamento. Seja do roteador, do switch, a porta de rede do notebook, computador, Playstation, não importa. A porta de rede é que vai determinar que padrão de rede vai ser utilizado e naquele padrão de rede já está embutido tudo. Potência do sinal, a frequência. Maravilha. O cabo vai, no máximo, estar bom para aquela transmissão ou não. É como, por exemplo, pensa numa estrada. Você tem um Fusca ou uma Ferrari. Só para dar dois exemplos extremos aqui. Será que o Fusca consegue ir numa estrada muito bem pavimentada? Consegue. Mas não é porque a estrada é muito bem pavimentada que aquele carro vai ser super rápido. Ele vai na velocidade dele. Se o carro não passa de 100 km por hora, não é porque a estrada é muito boa que ele vai aumentar a velocidade. Ele vai no máximo que ele consegue. Só que a estrada boa consegue também a Ferrari a 200 km a 300 km por hora. Agora, o contrário não é verdade. Você coloca uma estrada de terra, o Fusquinha consegue a 50 km, a 60 km e a Ferrari não consegue chegar a 200 km por hora. Não vai. Então, o equipamento de rede é que vai determinar a frequência que vai para o cabo. Mas o cabo, ele é bom para aquilo ou não? Então, chegando onde você queria, eu posso colocar um cabo excelente? Ele não vai ser um problema para um equipamento que tem menos velocidade. Ele não vai se atrapalhar todo. Ele vai passar muito bem o sinal. E não é porque eu estou colocando um cabo excelente que aquela porta vai transmitir acima do que ela foi projetada. Se ela foi projetada para 100 megabits, eu posso colocar o melhor cabo do mundo de 100 megabits. Não passa. Agora, às vezes, alguma pessoa pode reportar uma melhora quando troca por um cabo cat 6, 6A, 7, 8, em cima do 1. Ele tinha um 5E e a porta fast. A gente sabe que a 5E é para gigabit. Só que estava ruim. Aí ele vai lá e coloca um cat 7, 8, melhora. Mas por que que melhorou? Não é porque era um cat 7 ou 8 que melhorou. É porque o 5E dele estava ruim. O 5E dele já não era 5. Ele já estava com problema, conectorização mal feita. Alguma coisa estava ruim que o 5E não estava 5. Ele não estava deixando a velocidade plena. Aí eu compro um cabo novo. Poderia ser um 5E perfeito, novo, um 6. Mas, por acaso, foi um 7 ou 7A. E ficou ótimo. Não é porque é 7, 7A que ficou ótimo. Porque era bom. Em tese, um 5E bom seria suficiente para rodar gigabit em uma boa. Se está bom. Está bem feito. Eu acho que vale a pena, Marcelo, um exemplo bem rápido de utilização de um cat 5. Cat 5 nem encontra mais no mercado, né? Nem fabrica mais. Não está normatizado mais. Um exemplo de utilização comum. Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, assim sucessivamente. O 5E foi feito para rodar até 10... Desculpa. 1 gigabit por segundo. Então, até 1 gigabit por segundo. Ou seja, aquela placa 1000BaseT que você tem, se o cabo é realmente um cat 5E bom, ele tem que suportar esse gigabit perfeitamente. Você vai pensar acima do 5E, se você quiser o 2,5, o 5, aí você já coloca um cat 6 para ter mais certeza. Não é que o 5E nem roda o 2,5. Normalmente, em casa, você tem links curtos, 2 metros, 3, 4. Muito provavelmente, um 5E vai passar 2,5 gigabit por segundo. Uma boa. Mas se a pessoa quer ter certeza, pode pôr um cat 6 que vai até 2,5, 5. O cat 6A já é para suportar 10 gigabits por segundo. Novamente, se ele quiser colocar 6A hoje para rodar 1 giga, está perdendo nada. É um pouquinho mais caro, mas está sobrando banda ali. Em tese, ele é até 10 gigabits por segundo. E o cat 6, até 55 metros também, ele passa 10 gigabits? Em tese, sim. Em tese, sim. É que não foi feito para isso. Então, o pessoal que fez a norma lá, testou algumas configurações e viu que, na maior parte das vezes, até 55 metros, ele ia numa boa 10 gigabits. Para quem está em casa, um link só pequeno, curto e o cabo realmente é um cabo bom, com o cat 6, até é possível rodar 10 gigabits. Só que não é garantido, né? Pode ser que rode. A gente chega no cat 7, exemplo de utilização. E o 7A, na verdade, ele foi feito... É um cabo duplamente blindado. A ideia, ele era suportar velocidades maiores, mas, na prática, o que aconteceu é que ficou também para 10 gigabits. Porque o 25 e o 40 gigabits já necessitam do cat 8. Então, não tem muito exemplo prático hoje em dia de uma coisa que atende o cat 7 ou 7A que já não atende o 6A. Então, é uma categoria que, no Brasil, não se usou quase nada. Só empresas, geralmente, que vêm da Europa, que já vêm com essa ideia de usar cabo blindado, já vêm com 7 ou 7A. Mas, na prática, realmente, se você precisa de mais de 10 gigabits, melhora para o cat 8 mesmo ou para fibra ótica. Muita gente em data center precisa de mais de 10 gigabits, sabe que tem o cat 8 que suporta 40 gigabits com 30 metros e não com 100 metros, aproveita e vai logo para a fibra ótica e não tem nem o cat 8. Nem o 7, nem o 7A, nem o 8. Vai do 6A para a fibra ótica logo. Então, Marcelo, para um usuário doméstico ou pequena empresa, escritórios, pensando no longo prazo, você acha que vale a pena já investir no cabeamento? Talvez vai fazer a passagem desse cabo? Já vale a pena pegar o cat 6? Estou perguntando isso porque muita gente defende a ideia de usar o cat 5e mesmo, não precisa mais disso. Cat 6 é exagero. A longo prazo, você acha que isso é exagero mesmo ou não? Olha, residencial, eu acho que 5e dá conta numa boa. Ver 1 gigabit por segundo, pouca gente vai precisar de mais do que isso por cabo. Lembrando que é cada cabo, cada link que você tem suporta até 1 giga. Depende de um Wi-Fi que você tem lá uma capacidade que é dividida em todo mundo que está ligado naquele rádio. Então, na porta de rede não é bem assim. Então, 1 giga por pessoa é bastante coisa, residencial. Agora falando de uma empresa. Uma empresa vai ter cabos maiores, vai ter mudanças de layout, vai ter que mexer um pouquinho esse cabo aqui, para lá, limpeza. O que acontece? Se você coloca um cabo com uma largura de banda até melhor, você acaba se cobrindo de alguns probleminhas que podem estar no dia a dia. O cara que arrasta um cabo, reconectoriza, porque a mesa mudou de lugar, arranca o conector, repassa aquele cabo de uma caneleta para outra, reconectoriza. Sempre que você faz isso, você diminui um pouquinho a capacidade, né? Porque você está atirando, colocando o conector, reaproveitando esse conector. Então, é interessante ter alguma coisa com o desempenho já sobrando um pouquinho, para que você consiga reaproveitar melhor. Agora, por incrível que pareça, o que pode estar puxando um CAT 6A não é nem velocidade de rede do computador que você vai ligar no cabo. É, por exemplo, um ponto de acesso Wi-Fi, um Wi-Fi 6 ou 6E, que se você utilizar toda a potencialidade dele, você chega perto dos 10 gigabits por segundo. totalmente configurado, ligado com todos os usuários possíveis, você chega nos 10 gigabits. E para rodar 10 gigabits, bem lembra, é o CAT 6A. Outra coisa que pode pedir um CAT 6A, não por causa da velocidade da rede, é pelo fato dele ter, geralmente, a bitola do cobra um pouquinho mais grossa, que vai ser muito bom para o PUE plus ou de quatro pares, que é aquele PUE que passa de 70 watts, que chega a 60, 70 watts. Então, se você intenciona alimentar pontos de acesso wireless ou câmera de CFTV com alta potência no PUE, o CAT 6A pode ser uma boa também. Tanto é que as normas de cabeamento, quando se fala em pontos de rede para atender o ponto de acesso wireless, a recomendação é CAT 6A. Entendi. É porque, assim, eu vejo que a diferença de preço hoje é pequena, do 5E para o 6. Não falando do 6A ainda, falando do 6. E a gente tem visto muitas empresas vendendo esses cabos. E depende de cada cabo também, né, Marcelo? É qualquer cabo que vai ter a mesma qualidade do outro. Para você ter certeza que a categoria do cabo é correta, o ideal é comprar um cabo que tenha um teste de um laboratório independente, como, por exemplo, o L ou ETL. É um teste de um laboratório independente que vai me certificar que aquele cabo é realmente daquela categoria. Agora, vale mencionar que é o seguinte, às vezes a pessoa quer comprar um CAT6 para ter em casa, 6A, porque na hora de montar, não monta corretamente e o desempenho é baixo e a culpa não é porque o cabo é da categoria errada, é porque montou com um conectorzinho ali, aquele cristalzinho RJ45, que não é 6A. Ele compra um cabo CAT6 ou 6A e monta o RJ que é 5. E aí o desempenho cai e ele põe a culpa no cabo, por exemplo. Então, se você usar tudo o CAT5e mas tudo de qualidade realmente bem feito, ele te atende para 1 gigabit. Agora, se você vai comprar um PET-Cord para ligar, é um cabinho pronto para ligar do roteador para o seu equipamento, se você vai comprar e montar, eu já não aconselho muito bem. Prefiro que você compre um PET-Cord já CAT5e ou CAT6 testado em fábrica para ser 5e ou 6. Aí você vai ter pleno desempenho daquele cabo. É meio complicado você montar em campo qualquer coisa acima de categoria 5. Em termos de tomada macho, né? Entendi. O plugzinho. É, você chegou num assunto importante, a gente vai comentar mais sobre conectores, mas para finalizar, entre aspas, essa explicação sobre categorias, existe alguns cabos que até alguns provedores utilizam e quando a gente olha na capa dele está escrito cabo segurança, cabo CFTV. Que categoria são esses cabos é correto usar para, por exemplo, para essa comunicação na internet, que às vezes não tem nada a ver com equipamento de segurança, mas o provedor vai lá e coloca isso na casa do cliente. Talvez, assim, eu penso, posso estar errado, mas eu penso que para economizar um pouco mais, cortar custos, o que você fala sobre isso? O que você me diz sobre isso? se tem essas coisas escritas no cabo, cabo para CFTV, cabo para segurança, já é um superterfúgio para ele não ser classificado como um C4-5E, 6, 6A, que é normatizado e tem um desempenho específico que tem que ser utilizado. É porque ele não chega naquele desempenho do C4-5E, do 6, do 6A, então ele põe um outro nome ali para dizer que não é um cabo por cabeamento estruturado de rede. então alguma coisa errada tem ali. Pode até funcionar para uma velocidade um pouco menor, 10, 100 megabits, mas ele não vai ter aquele desempenho, não vai ter aquilo que a norma diz que ele tem que ter. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é um cabo que não seja de cobre totalmente, cabo de alumínio recoberto de cobre. Por norma, ele não pode ser usado para rede, não pode ser utilizado para rede local, para cabeamento estruturado, para PoE, e aí o pessoal vai lá e coloca cabo para CFTV, cabo para câmera, cabo para... automação, porque daí foge disso, é um cabo específico para aquele tipo de produto, que para aquele produto vai, mas para no estruturado, para a rede, não deveria ser utilizado. É, até um outro assunto, eu ia te perguntar isso mais para frente, mas você já respondeu. Então o ideal é um cabo 100% cobre. Bom, agora vamos falar dos conectores, tipo de conectores, e é comumente falar do RJ45, e eu já li em um livro que dizia que o correto é 8P8C. Explica melhor isso para a gente. Tá. Na verdade, o RJ45 é um nome que ficou, um nome que todo mundo conhece, todo mundo fala, mas realmente não é o nome mais correto possível. O problema é que não existe um nome correto também. A gente está até fazendo umas pesquisinhas aqui, RJ45, ele vem lá décadas atrás nos Estados Unidos, quando havia e ainda há conectores que são normatizados, normas internas lá dos Estados Unidos, para fazer a conexão da rede pública com a rede privada dos provedores de telecomunicações. Um deles era o RJ45, e RJ significa Registered Jack, o Jack registrado, ou seja, tomada registrada. Então tem o 45, 48, 11, um monte de telefone. É, mas eram tudo conectores para a entrada de telecomunica do edifício, não para utilizar no resto do edifício como tomadinha. Aí alguém, provavelmente a TIT, ou outra empresa grande lá nos Estados Unidos, inventou de pegar esse conector e adaptar ele para a utilização das tomadas telefônicas do edifício. Não é exatamente o mesmo, mas aproveitou o jeitão dele, a quantidade de vias, e criou esse daí derivado do RJ45, e aí começou a usar com o nome de RJ45 mesmo, mas não é o nome correto, mas é o que ficou. Esse aí, oito pinos, oito contatos, ou oito vias, é o nome que se fala hoje em dia, como o RJ45 realmente não é o nome correto, o pessoal criou esse oito vias, oito posições, oito contatos. Agora você vai olhar na norma nacional de cabimento estruturado, a 14-5-65. Não tem nome ali o conector. Ele aponta para 11-801, que é a norma da ISO, e estabelece quais são os conectores. Aí quando você vai lá na norma 11-801, ele aponta para uma norma do IEC, tem um número lá que eu não lembro de cabeça, que define todos os conectores de par trançado, só que ele não dá um nome. Esse é o conector traço 1, o traço 2, o traço 3, o traço 4 da norma, e lá tem um desenho bonitinho, tem o desenho do RJ-45, só que ele é um IEC, não sei das quantas, número lá. A gente pode até deixar aqui, depois você vai editar o vídeo, eu posso colocar até o nome dessa norma em algum lugar aí, dizendo qual é a norma que define esse conector, mas não dá nome para esse conector. Beleza. A gente deixa aí na descrição também, algumas observações. Isso, então não tem um nome, RJ-45 é um nome popular, mas o pessoal padronizou aí oito pinos, oito contatos, ou oito vias, para dizer que é aquele conector lá que todo mundo conhece, que é o RJ-45. Certo. E a diferença, então, você já até comentou aqui, com o conector o 5E, 6, 6A, 7, 8, na verdade, você falou que o 7, nem é RJ-45, explica melhor sobre esses conectores das outras categorias. Então, em tese, cada categoria, você vai ter um conector que vai ser adequado ao desempenho e transmissão daquele link, daquele canal que você está criando. Não é só o cabo que tem que ter a categoria 5E, 6A, todos os conectores desse link têm que ter essa mesma categoria. Seja conector macho, conector fêmea, uma eventual emenda, um patch panel, um patch cord, tudo tem que ter o mesmo desempenho. Então, você tem o cabo 4.6, tem que ter um conector 4.6. Cabo 4.6A, conectores 4.6A, tanto macho quanto fêmea. O que acontece é que o RJ-45, além de ter um desempenho de 5E, 6A, ele tem um desenho que o torna compatível no encaixe com os outros RJ-45. Então, um 5E, um 6, um 6A, RJ-45, embora sejam diferentes em termos de desempenho, eles encaixam no mesmo lugar. Então, se pegar um RJ-45, 4.6A, ele encaixa numa tomada 5E, tranquilamente, numa 4.5, tranquilamente, porque o desenho, o formato dele, encaixa, mas o desempenho é outro. agora, o 7A, o 7A e o 8.2, nem o desenho é igual. Ele tem o desempenho compatível com a categoria, mas o formato é outro que não encaixa no RJ. E eu não sei se você já viu, existem alguns cabos, CAT-7, sendo vendidos aí também com o RJ-45. Então, não deveria, né? Não deveria. Agora, nada impede de algum fabricante específico lançar um RJ que tenha um desempenho de CAT-7, só que ele não foi normatizado em norma nenhuma. Então, duas, uma, ou ele não é CAT-7, de verdade, ou é um CAT-7 formato RJ, proprietário daquele fabricante. Sim, é o que você tinha explicado. Eu não vou dizer que não funciona, porque eu não sei, eu tenho que pegar aquele cabo e testar ele como CAT-7 para ter certeza se ele é 7 ou não. Aí, se o fabricante diz que é 7, a gente pode dar o benefício da dúvida e dizer, não, ele desenvolveu o RJ-45 que é CAT-7, mas não está na norma. Agora, em relação à crimpagem, eu já sei a resposta, mas tem muita gente que acha que pode fazer isso e eu queria que você que é especialista explicasse isso melhor. Eu posso crimpar um cabo na ordem que eu quiser, seguindo a mesma ordem nas duas pontas? Eu sei que existe dois padrões universais, podia explicar um pouco mais para a gente sobre isso? Então, vamos lá, a resposta filosófica e a que vale. A filosófica é pode, mas não deve. Você pode fazer o que você quiser, o cabo é seu, o fio é seu. O problema é, vai funcionar direito? Não vai. Por isso não deve. Por que não vai? Não é tudo igual? Não é o pino a pino que interessa? Não, não é o pino a pino que interessa. Você tem ali oito fios, mas na verdade são quatro pares de comunicação. Esses pares estão definidos não só no cabo, eles estão definidos nas portas de rede dos equipamentos, suíte, notebook, roteador. Você tem uma porta que são os pinos um e dois, outra porta pinos três e seis, outra porta quatro e cinco, outra porta sete e oito. Depende da velocidade, ele usa duas portas ou quatro portas quando a gente fala em internet. Então, 10 megabits e 100 megabits só precisa de duas portas, um, dois e três e seis. Quando a gente fala de gigabit para cima, você usa as quatro portas, um, dois, três, seis, quatro, cinco e sete e oito. Em cada porta, você transmite um sinal. E esse sinal, ele é dividido, simplificadamente falando, em positivo e negativo. Não é bem assim, mas vamos dizer que seja positivo e negativo. E quando ele pega esse sinal, que é uma sequência de bits, e coloca numa porta, ele vai pôr positivo um fio e o negativo no outro. Então, por exemplo, se é a porta um, dois, ele pega esse sinal e coloca o positivo no um e o negativo no dois. A outra porta, três, seis, aquele trem de bits vai ficar positivo no três e negativo no seis. E os dois sinais, o positivo e o negativo, daquele sinal que eu estou querendo transmitir, tem que estar nos mesmos fios do mesmo par. Se você pegar o positivo da porta um, dois, enrolar lá no cabo o negativo do três, seis, por exemplo, vai ter muita diafonia, muita interferência de sinal lá dentro do cabo. porque o positivo e o negativo da mesma porta de transmissão tem que ser feito pelos dois fios do mesmo par para poder anular ou anular, mas diminuir a interferência que ocorre tanto dentro do cabo quanto a interferência que ele irradia para o meio ambiente. Então, se você não respeita essas portas na hora de colocar os fios dos pares, você vai ter muita interferência sendo gerada nesse cabo. Então, se você inventar uma pinagem, mesmo que o pino a pino esteja ok, mas as portas não corresponderem um, dois com os dois fios do mesmo par, três, seis com os dois fios para o mesmo par e assim por diante, você vai ter muita interferência e o que vai acontecer é a velocidade provavelmente não vai conseguir manter na velocidade máxima daquela porta, por exemplo, o gigabit, ele vai tentar até muito erro, muita diafonia, não está chegando o bit direitinho, vamos tentar menos de um giga, vamos para 100 mega. Deu certo a 100 mega, fica a 100 mega. Se ainda assim tiver muita interferência ele cai para 10 megabits. Então vai acontecer isso, mesmo o pino a pino estando correto, mas os pares não estando corretamente ligados, a velocidade pode cair drasticamente. Por isso que existem as pinagens padrão, para não deixar isso acontecer, a pinagem A e B, ou T568A e T568B, que são os nomes dados pela norma americana. A norma da ISO novamente não dá nome, dá os dois padrões, esse e esse, você pode usar os dois. A norma americana deu o nome de T568A e B e a nossa norma segue ambas, ou seja, são as mesmas duas pinagens A e B, que seja A, seja B, garante que as portas estejam atendidas sempre por pares inteiros, nunca separados. Ok, e se eu coloco um padrão desse em uma ponta e o outro na outra, eu faço um cabo crossover para comunicar diretamente máquina com máquina? É, se você inverter o A em uma ponta e B na outra, acaba ficando o crossover do 10 barra 100, inverte o verde com laranja, o azul e o marrom não, mas o verde e o laranja inverte, isso é um crossover para 10 megabits e 100 megabits. Antigamente era muito comum isso, hoje já nem tanto, porque os equipamentos já tem um autocross, então mesmo que você coloque um cabo que é pinagem igual dos dois lados, muitas vezes vai subir porque as portas são autocross. Se não subir porque não é autocross, aí você faz um crossover. sim, essa era uma dúvida, mas não quer dizer que vale a pena misturar vários cabos com padrões diferentes na minha rede. É, quando você vai fazer uma rede de uma empresa, de um escritório, você sempre padroniza todos os pontos A ou todos B para evitar a confusão, porque senão você, quem fez até sabe qual cabo é e qual que é cabo B, mas aí alguém vai dar manutenção algum tempo depois, não vai entender nada, vai fazer uma mistura. Mas em tese, para funcionar, cada cabo tem que ter as duas pontas com o mesmo padrão. Mesmo que o outro cabo seja diferente, mas cada cabo tem que ter as duas pontas com o mesmo padrão para não inverter nada. E hoje, praticamente, a maioria dos equipamentos já fazem a conversão, mesmo se tiver... Em termos de switches, praticamente tudo hoje faz autocross. Pode ter algum equipamento ou outro, exceção, legado, que precisa de um cross para comunicar dois equipamentos iguais. Aí tem que ver a documentação do equipamento, mas é 99,9% não precisa mais. Só uma observação que o cross usado em 10 barra 100 é um, e o cross para gigabit é outro. Sim, como que faz um cabo cross gigabit? O cabo cross do gigabit, ele tem que cruzar não só o laranja com verde, mas também azul com marrom. Entendi. Ele precisa dos quatro pares. Entendi. Eu nem sabia que existia isso. Mas praticamente tudo que é gigabit já é autocross. Mas se um dia você precisar fazer um cross para giga, saiba que tem que cruzar não só o laranja com verde, mas também o azul com marrom. Aí já deixa de ser A e B, né? É. Porque o A e B muda só o laranja com verde. Quando você cruza o azul com marrom, deixa de ser A ou B ou um dos lados, né? Aí pegando esse gancho, então, nós falamos aí de ordem de crimpagem e para a categoria 6, 6A, existem conectores próprios. Me parece que a 6 tem um passador, um alinhador, ou depende também de cada fabricante? Depende do fabricante. Até o Cat 6, é comum você ver fabricantes terem o RJ45 para crimpar, só que sempre no Cat 6 tem uma coisa indiferente, seja aquele passante, seja um alicate diferente, algumas subpecinhas ali para você alinhar os pares antes de entrar. Nunca é aquele simplesinho, cristalzinho que você corta, coloca e crimpa, isso é no máximo Cat 5e. Agora, de 6A para cima, nunca é com alicate de crimpa. 6A para cima, pelo menos todos os fabricantes que eu conheço, é um conector diferente, ou você compra ele pronto num cabo, ou você compra esse conector que tem um método de conectar atrás, que é como se fosse uma tomada, você vai decapar os fios, quer dizer, decapar o cabo e crimpar com alicate de impacto ou com outra ferramenta, mas aquela conexão entre o IDC, que é o contato do fio, até a frente do conector, é por circuito impresso. Já está feito. Aquela crimpagem dos oito pinos do macho, já está feito. O que você faz é atrás do conector como se fosse uma tomada. Quando o 6A para cima é assim que normalmente é feito. De forma manual até o 6. É, do jeito mais comum que o pessoal conhece, embora o 6 tenha alguns detalhes diferentes, é até o 6. Acima disso, já é uma técnica especial. E foi até uma dúvida de um inscrito. Você acha que dá para alcançar o nível de excelência em uma crimpagem manual, assim como talvez em um maquinário, em uma máquina própria disso, para fazer isso? Não, nunca vai ser igual a máquina. Nunca, né? Não tem como ser igual a máquina. Tem jeito. Até o 5A, pode ser que não faça tanta diferença prática, mas se alguém vai medir, nunca vai ser a mesma coisa. Tanto é que nas principais redes acima do CAT6, os principais fabricantes só dão garantia quando você não faz em campo esse conector em campo, o macho, você já compra montado. Entendi. Porque existem fabricantes, quando a gente fala em redes grandes, redes de empresas, os grandes fabricantes dão garantias estendidas. Além daquela garantia padrão que chega até um ano, podem dar garantias de 15, 20, 25 anos no cabeamento. Só que para você ter essa garantia de 15, 20, 25 anos, você tem que seguir tudo o que eles mandam. Além de seguir todas as normas nacionais, internacionais de cabeamento, você tem que usar todas as técnicas de crimpagem, conectores, produtos da linha deles. E nenhum deles vai dar garantia de 15, 20, 25 anos se você pegar uma J45, marcha e fazer em campo. Entendi. E sobre emendas, realmente são eficazes? Vale a pena? Até quando isso vale a pena? No cabelo estruturado não é permitido emenda de cabo de par trançado. Pronto. Prótica sim. Respondido. A par trançado não. Então pouco fabricante vai ter emenda de verdade para você ter CAT 5E ou superior emendado. Tem exceções, tem exceções sim. Por exemplo, tem um fabricante que lançou um pedaço de cabo, você compra pronto esse pedaço com a J45, macho, CAT 6 ou 6A feito de fábrica e aí você lança o cabo CAT 6 ou 6A e chega com esse rabichinho e emenda. Ele já vem com a emenda pronta, uma emenda IDC, você não está nem de ferramenta, você vai decapar o cabo, colocar os fios na sequência, apertar com alicate e ele vai fazer o contato e faz uma emenda. Só que é uma emenda reconhecida pelo fabricante para essa situação. E para que serve esse trechinho especificamente de cabo que você emenda? É que agora a norma americana permite que você, por exemplo, vai ligar uma câmera de CFTV IP ou ponto de acesso wireless, em vez de você lançar o cabo, fazer a tomadinha, ter um patch cordzinho ligando da câmera até essa tomada, você pode lançar o cabo e montar um RJ e já plugar diretamente nessa câmera. Só que para isso você tem que testar o desempenho desse conector que você montou em campo. E aí que mora o problema, que não é fácil como a gente falou montar um conector 6, 6A com desempenho correto. Então tem fabricantes que estão lançando soluções para isso. E essa é uma solução dessa, você compra esse pedacinho que já vem com o RJ montado, você faz a emenda no cabo e liga na câmera. Então é uma exceção. Interessante. Bom, e falando de testes, além da pessoa ir lá pegar um cabo, conectar e ver se está funcionando, existem testadores para isso. Existem alguns que são bem comuns, baratinhos aí, em torno de 30, 40 reais. Existem alguns mais profissionais. Eu queria que você comentasse rapidamente sobre isso. Para quem está chegando agora nessa área ou já trabalha e talvez não conhece um equipamento profissional, como que funciona um equipamento profissional bem por alto, eu sei que é algo mais complexo. Bom, conectar o cabo no switch, no computador, computador é o jeito mais prático que o pessoal faz, mas não é o melhor jeito porque acender o ledzinho não significa que está funcionando bem. Fez o link, mas que velocidade está esse link? Pode estar uma velocidade muito baixa, pode até ficar intermitente, pode ser que funcione em um momento, pare o outro, então não é um teste, vamos dizer assim, válido para você chegar para o cliente e falar, está funcionando. Claro que a gente sabe que o teste mais básico é aquele do ledzinho que você coloca dos dois lados e ele vai dizer a sequência de fios se está correta, se não está nenhum aberto, se não está em curto, esse é o básico que você tem que passar quando você está montando a rede para ter certeza que não fez nenhum erro ali na crimpagem, mas isso também não vai garantir a velocidade. Aquela questão de você misturar os pares, pode ser que você faça uma mistura errada dos dois lados e aquele teste de led vai dizer que está ok quando não está ok. Então, para você testar a qualidade dessa instalação, desse link, para saber se vai realmente rodar as velocidades, você tem uma série de elementos, infelizmente não são baratos, porque eles vão jogar frequência no cabo, vão fazer um escaneamento de frequência e testar a atenuação, testar a diafonia, testar a perda de retorno, uma série de testes, são dezenas de testes feitos em todas as frequências e isso não é barato. Mas é para você dar a garantia para o cliente que se ele instalou um CAT 5e, ele vai ter desempenho de CAT 5e. Se ele instalou um CAT 6a, ele vai ter um desempenho de CAT 6a. E a gente pode destacar dois grandes tipos de equipamentos. O qualificador, que ele vai testar alguns parâmetros apenas de frequência e vai dizer se está apto a 100 megabits, 1 giga, 2,5, 5, 10, mas ele testa algumas coisas só, só para saber se essas velocidades rodariam bem, que é o que o I3e estabelece de mínimo para o cabo para rodar essas velocidades e também pode testar o PoE, pode jogar potência ali para saber se vai alimentar corretamente uma câmera, por exemplo. E tem um segundo nível que é o certificador, que vai fazer todos os testes que a norma de cabimento pede. São testes geralmente para além daquilo que as velocidades de rede vão pedir. Testes bem mais completos, então é um certificador, é o que tem mais completo para certificar os links de par trançado. São equipamentos todos importados, esses, na faixa de algumas bilhares de reais. Isso que eu ia perguntar, em média, um equipamento digamos que de entrada nesse nível profissional, quanto custa? Eu sei que a galera vai perguntar. Eu não sou muito bom de preços, mas você não vai achar um nada profissional de menos de 20 mil reais para ir para cima. Com o dólar do jeito que está, tem que trabalhar muito para pagar. Passou dos 20, 30 mil reais. Muitos lugares, muitas empresas pequenas acabam fazendo o quê? Fazem a instalação e depois alugam um serviço de uma empresa que faz isso daí. A empresa tem esse equipamento. Ah, sim. Ela fornece junto com o operador do equipamento porque dificilmente a empresa dá o equipamento na mão do outro. Caro. E geralmente não se aceita nem às vezes o seguro, não cobra. Então, vai junto o técnico e eles cobram por ponto. X reais por ponto certificado. É claro que depende de quantos pontos são, quanto tempo vai ser. Uma coisa é você pedir um ponto certificado e o outro 200. Claro que não é 200 vezes mais caro se tem uma escala aí. Mas empresa pequena que não tem como comprar um equipamento desse, muitas vezes acaba alugando o serviço de quem tem. É, é uma alternativa. Agora, vamos falar de blindagem. Quando realmente é necessário usar um cabo blindado? Pensando no futuro. Você acha que tudo vai se resumir à fibra ótica? E como eu tinha dito lá no início, essa foi a parte 1 que já foi muito esclarecedora, mas tem mais. Então, se você não quiser perder a parte 2, deixa aquele like se você tiver gostado e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações. E se você tiver assistindo esse vídeo depois de muitos dias que ele foi lançado, eu vou deixar a parte 2 na descrição e no primeiro comentário fixado. Me acompanha mais de perto lá no Instagram, aqui embaixo você confere outros vídeos relacionados a redes de computadores e aqui em cima também você pode clicar e cair na parte 2 desse vídeo. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho